MÚSICA Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ex-advogado da família Bolsonaro, Wassef, é acusado de enxúria racial. Embaixador dos Estados Unidos nega que vídeo tenha sido a resposta a Bolsonaro. Data Folha, Eduardo Paes amplia vantagem no Rio. Melhor Notícia Científica do Ano, diz Federação Internacional sobre Pfizer-BioNTech. Irmãos Natalino e Jômino Guimarães são alvos de operação da Polícia Federal. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, previsível, Seleção sofre para vencer a Venezuela e segue com 100%. Wilson Bolt, diz que perdeu a corrida para a CR7 na atualidade. Cavalieri retorna ao Botafogo contra o Barantino. Pepe, idolo dos Santos da Seleção, é internado com Covil de 19. Cortado da Seleção, Neymar seguirá o tratamento na França. Levenciano entra com pedido no STF para validar a eleição no Vasco, em que foi mais votado. Na coluna Gaza, morre o sócio e apresentador oficial do Clube das Mulheres. Me levaram tudo, desabafam o Ressouraque após ser desligada da Record. Na coluna Notizap, será verdade que eleitor que não levará a sua própria caneta não poderá votar? E ainda, será que vacinas podem causar depressão grave, induzindo ao suicídio? E ainda, será que George Soros é sócio majoritário do Power e ficaremos três semanas sem internet? No destaque bizarro, sem roupa e equipamento de segurança, britânico fica pendurado no alto de guindaste de 200 metros. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal Andromany começa agora. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha. A gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier. A gente está sempre por perto. De peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente. Mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que atualmente qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação, costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Badalada no sininho? Blim, 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 blim Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Ex-advogado da família Bolsonaro Wassef É acusado de enjoia racial Segundo a vítima Que é garçonete de uma pizza em Brasília Ele teria dito Você é uma macaca Você come o que te der Ela ainda relata Outro episódio de racismo Uma garçonete Foi a primeira delegacia de polícia em Brasília Para registrar um boletim de ocorrência Por enjoia racial Contra Frederico Wassef Ex-advogado da família Bolsonaro Na noite desta quarta-feira Em depoimento à polícia Ela relatou Que foi chamada de macaca por Wassef Enquanto trabalhava em Pizza Rush No shopping Pier 21 Em Brasília No último domingo As informações são da revista Veja Segundo a vítima A ofensa Correu por volta das nove horas da noite Quando o advogado Aí embora Encontrou com o garçonete no caixa Ele começou a reclamar Dizendo Essa pizza não está boa Você comeu? Relatou a polícia Ainda segundo ela Logo após Wassef Retrucou Dizendo Agora em voz alta Você é uma macaca Você come o que te der A mulher respondeu Você não é melhor do que ninguém Você é o único que reclamou da pizza Ela contou que o Assef Terminou a conversa dizendo De onde eu venho Serviçais não falam com o cliente Outros funcionários testemunharam o caso De acordo com o boletim de ocorrência A que revista teve acesso De acordo com a revista Em depoimento da polícia O gerente da pizza Confirmou que ouviu claramente o Assef Chamando a mulher de macaca e humilhando Isso é caso de polícia Advertiu o funcionário do restaurante No entanto Segundo ele O advogado não deu o vírus E foi embora Conforme a garçonete Essa não teria sido a primeira vez Em que ela foi defendida por Assef Ainda em depoimento Ela relembrou que Em outubro O advogado teria dito Não quer ser atendido por você Você é negra E tem caixa de sonsa E não vai saber anotar o meu pedido A vítima também contou Que teria sido segurada pelo braço E que descontrolado O Assef teria jogado Uma caixa de pistão no chão Ordenando que ela pegasse Vai vendo Embaixador dos Estados Unidos Negra que vídeo Tenha sido resposta a Bolsonaro Segundo Todd Chapman Mensagem Segundo Todd Chapman Mensagem foi publicada Para comemorar o aniversário Do corpo de fuzileiros navais Não para qualquer outra proposta O embaixador dos Estados Unidos No Brasil Todd Chapman Publicou na noite Da última terça De às 10 Uma mensagem Quando gratulando O corpo de fuzileiros navais Americano Pelo aniversário De 245 anos O vídeo que acompanha A publicação feita Pelo embaixador Relata que O destacamento É o maior do mundo E está sempre de prontidão Para responder de forma rápida Seja por terra Ar ou mar A publicação de Chapman Foi feita horas depois De o presidente Jair Bolsonaro Falar em usar polva No lugar da diplomacia Em resposta a uma declaração Do presidente eleito Dos Estados Unidos Joe Biden Ainda durante a campanha Eleitoral americana O democrata Aventou a possibilidade Da imposição de sanções Ao Brasil Por causa do desmatamento Das queimadas Das queimadas na região Questionada A embaixada dos Estados Unidos Em Brasília Respondeu na quarta-feira Dia 11 Que o vídeo Não tem relação Com as declarações De Bolsonaro O vídeo Do corpo de fuzileiros navais De Daquele momento Em produção Há mais de uma semana Foi publicado Para comemorar O aniversário Do corpo de fuzileiros navais Não para qualquer outra proposta Disse a assessoria De imprensa Da embaixada dos Estados Unidos Provavelmente deve ser quarta-feira Mas enfim Na mensagem Publicada em sua conta No Twitter Chapman Escreveu que O destacamento De fuzileiros navais Na embaixada E nos consulados Dos Estados Unidos Compartilha uma longa história E uma relação importante E doador Com a diplomacia Que nos permite Construir com segurança Uma relação bilateral Mais forte Com o Brasil Uma das passagens Do vídeo Publicado pelo embaixador Americano Mostra fuzileiros navais Americanos Perfilados à frente Do Cristo Redentor No Rio de Janeiro E marchando Na esplanada Dos minicéis Em Brasília Ainda no vídeo Chapman Afirma que O corpo de fuzileiros navais Mantém homens No Brasil Para a proteção Das missões diplomáticas Nos Estados Unidos Repercussão A declaração de Bolsonaro Foi considerada Infeliz Por oficiais E feita Em momento inconveniente Dada a necessidade futura De estabelecer Um vínculo Com o governo De Joe Biden O presidente Expressou Com uma figura de linguagem Segundo os generais Um conceito Que costuma ser estudado Na diplomacia E nas Forças Armadas A Ultima Ratio Regis Que significa Em latim A última razão dos reis Ou Último recurso Para um conflito Data Folha Eduardo Paes amplia A vantagem no Rio Ex-prefeito subiu Três pontos Em relação A pesquisa anterior Pesquisa de intenção De votos Divulgada nesta Quarta-feira Dia 11 Pelo Data Folha Mostra o candidato Do Democratas Ex-prefeito Eduardo Paes Liderando a corrida Para a prefeitura do Rio Na amostragem Paes Aparece com 34% As intenções de votos Seguido pelo atual prefeito Marcelo Crivella Do Republicanos Com 14% A candidata Marta Rocha Do PT Vem logo atrás Com 11% E Benita Silva Do PT Aparece com 8% A pesquisa Mostra crescimento De paz Em relação A pesquisa anterior Divulgada no dia 5 de novembro Quando o ex-prefeito Aparecia com 31% Já Crivella e Marta Tiveram queda O atual prefeito Caiu um ponto percentual E Marta Dois pontos Na pesquisa anterior O atual prefeito Aparecia com 15% E Marta com 13% Já Bené Se manteve Com os mesmos 8% O candidato Luiz Lima Do PSL Aparece com 5% Renata Souza Do PSOL Com 4% Bandeiras Melo Da Rede E Paulo Miscina Do MDB Tem 2% Clarissa Garotinho Do PROS Frédio Luz Do Novo E Gloria Luiz Do PSC Aparecem com 1% Sil Garcia Do PSD Uso E Jeitar Do PMB E Henrique Simonar Do PCO Tiveram menos de 1% Nenhum Branco Com Nulo Somam 14% E não sabe Ou não respondeu 3% Em uma simulação Do segundo turno A pesquisa Traz os seguintes números Eduardo Paes 58 Crivella 22 Branco e Nulo 20 Não sabe 1% Paes 46 Marta 35 Branco e Nulo 10 de novembro E ouviu 1.148 Eleitores Da cidade Rio de Janeiro Com idade Acima de 16 anos A margem de erro De 3 pontos percentuais Para mais Ou para menos E o nível de confiança É de 95% A pesquisa Está registrada No Tribunal Superior Eleitoral TSE Sob o número RJ-02768 Barra 2020 Melhor notícia científica do ano Diz Federação Internacional Sobre Pfizer-BioNTech Diretor-geral da EFP-MA Se mostrou otimista Com anúncio de que Estimunizante é 90% eficaz Os dados preliminares Sobre a eficácia de uma vacina Contra a Covid-19 Desenvolvida pela Pfizer E BioNTech Constituem a melhor notícia Científica do ano Afirmou a EFP O diretor-geral da Federação Internacional De Empresas Farmacêuticas Uma vacina Que é 90% eficaz E bastante segura É um avanço histórico Diz Thomas Quaney Diretor da International Federation Of Pharmaceutical Manufacturers And Associations E FP-MA Entrevista na quarta-feira de 11 Estou repetindo International Federation Of Pharmaceutical Manufacturers And Associations E FP-MA Uma onda de esperança Barreu o mundo Na segunda-feira Quando o grupo americano E seu parceiro alemão Anunciaram que a vacina Que estão desenvolvendo A 90% que cai De acordo com dados preliminares Embora ainda esteja sendo testada Em voluntários humanos Como parte da etapa final do projeto Denominada fase 3 Os mercados de ações Dispararam Na esperança De que a panda Emia da Covid-19 Que custou a vida De quase 1,3 milhão de pessoas Infectou dezenas de milhões Em todo o mundo Além de causar Uma catástrofe econômica global Possa ser definitivamente controlada Dados Completos Ainda não vimos os dados completos Sobre eficácia e segurança Mas acho que há motivos Para estar otimista Disse Quaney Neste sentido Ressaltou Que qualquer efeito adverso Mesmo que ocorra Apenas em um voluntário É divulgado na imprensa E que se houvesse Um problema significativo Com a vacina Pfizer-BioNTech Ele teria sido tornado público Acho que podemos estar Realmente otimistas De que essas vacinas São seguras Considerou Quaney se mostrou satisfeito Porque há motivos Para pensar Que esta não será A única vacina Veremos mais bons resultados Disse ele Embora muitas perguntas Ainda não tenham sido respondidas Como por quanto tempo A vacina é eficaz Ou do que exatamente Ela protege A notícia causou Verdadei otimismo Segundo a federação Atualmente Há mais de 40 vacinas Em vários estágios De desenvolvimento Baseadas em diferentes técnicas Algumas das quais Já estão em estágio final Com antestas em humanos A Rússia já começou A usar a vacina Que desenvolveu Há várias semanas Incógnitas Segundo Quaney Os dados sobre a eficácia Poderá alcançar A famosa imunidade coletiva Outro desafio É a produção De bilhões de doses Mas Quaney Indicou Que os grandes grupos Adaptaram suas capacidades De produção E que cada um Será capaz De produzir Um bilhão de doses No próximo ano Assim que as vacinas Foram aprovadas Pelas autoridades sanitárias Por outro lado Quanto a dificuldade De vacinar em larga escala Em tempo recorde Quaney Expressou a preocupação Com o ceticismo Que as vacinas Despertam em muitos países O diretor do IFPMA Afirmou que os grupos Farmacêuticos Que ele representa Estão cientes Desse problema E temos demonstrado Uma transparência Sem precedência Além disso Considerou que o fato De o setor ser favorável E verificações independentes Deterá possíveis suspeitas De interferência política Nos processos de aprovação Tanto nos Estados Unidos Como em outros lugares Irmãos Natalino e Jerominho Guimarães São alvos de operação Da Polícia Federal Os dois que já foram presos Por 11 anos São acusados De fundar A maior milícia do Rio A Liga da Justiça Os irmãos Jerônimo e Guimarães Filho Jerominho E Natalino José Guimarães O Natalino Acusados De serem fundadores Da maior milícia do Rio A Liga da Justiça São alvos De uma operação Da Polícia Federal Nesta quinta Feja 12 A Operação Solon Visa por a prática De organização criminosa E lavagem de dinheiro Conexos a crimes eleitorais Ao todo São 12 mandados De busca e apreensão A serem cumpridos Pelos agentes Contra milicianos Que almejam cargos No Legislativo E no Executivo Nas eleições municipais Este ano Os irmãos Apoiam a candidatura De Carminha Jerominho Filha do ex-vereador Jerominho 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 havia anunciado Sua pré-candidatura Ao Legislativo Municipal Mas Desistiu em julho A Polícia Federal Aprendeu 141 mil reais E 2 milhões Ou melhor E 2 mil e 500 dólares Em espécie E material de campanha Da candidata Carminha Jerominho Na residência De um dos alvos Da operação A ação Conta com a participação De aproximadamente 85 policiais federais Que cumprem mandados De busca e apreensão Em residências Comitês de campanhas E empresas ligadas A Polícia Federal Identificou Movimentações financeiras Atípicas Das empresas ligadas A dos investigados Sendo Que tais valores Possivelmente Seriam destinados Nos gastos De campanhas eleitorais Os mandados Foram expedidos Pela 16ª Zona Eleitoral Especializada Na prática De crimes praticados Por organização criminosa Segundo a lei 12.850 de 2013 De lavagem de dinheiro Segundo a lei 9.613 de 1998 E outros ilícitos Congêneres Conexos a crimes eleitorais Não houve a realização De prisões Tendo em vista Que é proibido Pelo artigo 236 Do Código Eleitoral Segundo a lei 4.737 de 1965 O cumprimento De mandados De prisão De candidatos A menos de 15 dias Para o pleito E diretores A menos de 5 dias Do dia de votação Irmãos Guimarães E a Liga da Justiça O nome do grupo paramilitar É uma referência Ao grupo de super-heróis Dos quadrinhos Chamado Liga da Justiça O símbolo usado É o escudo do personagem Nos quadrinhos Batman Além dos irmãos O miliciano Ricardo Teixeira da Cruz Conhecido como Batman Fazia parte Da organização criminosa Os irmãos Natalino e Jerominho Foram denunciados E ficaram presos Por mais de 10 anos Ganhando direito A liberdade Em 2018 Os dois faziam parte Em 2008 De uma lista De 226 pessoas Indiciadas Na CPI das milícias Instalada na Lerge Por fundarem A Liga da Justiça Natalino Guimarães Já ocupou uma cadeira No Legislativo Estadual Já o irmão Foi vereador Pela Cidade do Rio Atualmente A Liga da Justiça Passou a ser conhecida Como Bonde do Eco Em referência Ao miliciano Wellington da Silva Braga O Eco Que assumiu o grupo paramilitar Após a morte De seu irmão Carlos Alexandre Braga Conhecido como Carlinhos Cris Ponce Previsível Seleção sofre Para vencer A Venezuela E segue Com 100% No Umbi Firmino Garante a magra vitória Na terceira rodada Das eliminatórias Na estreia da nova camisa Em homenagem A seleção de 70 Tricampeã na Copa do México O Brasil apresentou Velhos problemas Mas Com a vitória Por 1 a 0 Sobre a Venezuela Nesta sexta-feira Dia 13 No Umbi Garantiu 100% De aproveitamento Nas eliminatórias Para a Copa do Mundo De 2022 No Qatar Econômica No quesito Criatividade A seleção Venceu Na insistência De Alberto Firmino O mais perigoso Brasileiro Em campo Na maior metrópole Do Brasil O técnico português José Peseiro Parece ter buscado Inspiração No caótico Trânsito Da capital paulista Para congestionar O meio de campo E fechar todas as vias Na maior parte do tempo Previsível O Brasil pouco ameaçou É bem verdade Que o árbitro paraguaio Juan Benitez Anulou o conselho Do VAR Os gols De Richardson E Douglas Luiz Por impedimento No início das jogadas Após o corte de Neymar Ainda em recuperação De uma lesão Na coxa esquerda A Everton Ribeiro Teve o privilégio De vestir a camisa 10 E sua estreia Como titular O entendimento Com Alberto Firmino Richardson E Gabriel Jesus No entanto Não empolgou tanto Quanto o que tem Com Bruno Henrique Gabigol E Pedro Pelo Flamengo Com pouca mobilidade O quarteto Não conseguiu fugir Da forte marcação A melhor chance Saiu de um chute Fora da Ed Firmino Espalmado pelo goleiro Fainhas Insatisfeito Tite Abriu mão De um volante Voltou com Lucas Paquetá No lugar de Douglas Luiz No segundo tempo A mudança Demorou a surtir O esperado efeito Na melhor Na saída de bola Pois o camisa 11 Não estava com o passo Calibrado Até que aos 21 minutos Ele encontrou Uma brecha na defesa E acertou um primoso O passo Para Everton Ribeiro cruzar E Firmino abriu o placar Após o desvio De um empate sem gols Na Fonte Nova Que rendeu muitas várias a Tite O jogo com portões fechados No Morumbi Evitou críticas em loco Mas não nas redes sociais Pela postura pouco agressiva E inspirada Contra a Venezuela Lanterna das eliminatórias E que nunca disputou Uma Copa do Mundo Ficha técnica Local Morumbi Árbitro Juan Benitez Do Paraguai Gols Segundo tempo De Roberto Firmino Aos 21 minutos Cartões amarelos Douglas Luiz Para o Brasil Cáceres Rincon E Matiz Para a Venezuela As escalações Brasil Ederson Danilo Marquinhos Thiago Silva Renan Lodge Substituto Renan Thiago Silva Renan Lodge Não, pera aí Só um momento Só um momento Só um momento Só um instantinho Ah, lembrei, lembrei Ederson Danilo Marquinhos Thiago Silva Renan Lodge Substituído por Pedro Alan Douglas Luiz Substituído por Lucas Paquetá E Everton Ribeiro Gabriel Jesus Substituído por Eberton Eberton E Richard Substituído por Pedro Ah, tá Então Então vamos lá Ederson Danilo Marquinhos Thiago Silva Renan Lodge Alan Douglas Luiz Substituído por Lucas Paquetá E Everton Ribeiro Gabriel Jesus Substituído por Eberton Cebolinha Roberto Firmino E Richardson Substituído por Pedro Técnico Tite Venezuela Farinhas Felche Substituído por Mago Ángel Ossoio E Rosales Substituído por Gonçalves Moreno Cáceres E Rincon E Moreno Matiz Substituído por Sabarino Soteldo Substituído por Roteiro E Rondon Técnico José Peseiro E Usain Bolt Diz que perdeu a corrida Para CR7 Na atualidade Multicampeão olímpico Classifica o craque português Como um super atleta Colecionador de recordes E de medalhas olímpicas O ex-velocista Usain Bolt Afirmou que hoje em dia Perdeu uma corrida Para o craque Cristiano Ronaldo Da Juventus Da Itália Em entrevista Consigida ao jornal espanhol Marca O jamaicano Não poupou elogios Ao atacante português Colocando-o Na condição de super atleta O Cristiano Venceria com toda a segurança Porque continua ativo Para mim Trabalha muito todos os dias E para mim Ele é um super atleta Ele está sempre no topo Do seu esporte Ele trabalha muito Ele está sempre focado Acho que agora Ele seria mais rápido Do que eu apontou Bolt Conquistou Oito medalhas de ouro No atletismo dos Jogos Olímpicos Se aposentou em 2017 Aos 30 anos Em seguida em 2018 Tentou a sorte no futebol Chegou a treinar no blues Procedor do mundo da Alemanha E atuar profissionalmente No futebol australiano Ele no entanto Lamentou não ter continuado na Europa Pessoalmente Acho que Se eu tivesse ficado na Europa Teria conseguido Teria sido melhor Meu pensamento Para ir para a Austrália Era ficar longe da mídia Longe de todos Ia me ajudar A ficar longe da mídia Com menos pressão Mas não funcionou Do jeito que eu pensava Acho que Se eu tivesse ficado na Europa Teria tido muito mais ajuda Teria doado mais tempo Teria tido mais sucesso Completando Cavalieri Retorna ao Botafogo Contra o Bragantino Colomiano Angulo Lesionado É desfalque mais uma vez O goleiro Diego Cavalieri Já recuperado da Covid-19 Está de volta A meta do Botafogo O jogador ocupa A vaga de Saulo Que atuou na derrota Para o Bahia Por 1x0 Na Arena Fonte Nova No último final de semana No compromisso Diante do Bragantino Na próxima segunda-feira No estádio Newton Santos Pela segunda rodada Do retorno Do campeonato brasileiro No entanto O atacante colombiano Ivan Angulo É desfalque Com uma lesão muscular Na coxa Gatito Fernandes Suspenso pelo SPJD E se recuperando De edema no joelho Guilherme Santos Lesão na coxa Lecaros no tornozão Lecaros no tornozão E o Arley Com o covil de 19 Seguem fora Desta maneira O glorioso vai a campo O Diego Cavalieri Kevin Marcelo Benvenuto Canu e Vitor Canu e Vitor Luiz Zé Wellinson E do Santos Com o covil de 19 E está internado Na beneficência portuguesa Em São Paulo O quadro é leve O nosso craque está bem Desejamos uma pronta recuperação A nossa lenda Estamos com você Pepe Foi o que disse A conta do Santos Futebol Clube Cuja conta no Twitter É Arroba Santos FC Pepe 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 é o segundo maior artilheiro Da história do Santos Com 403 gols Em 741 jogos Atrás apenas de Pelé Seu eterno parceiro de ataque Pepe O Clube Paulista Conquistou a Libertadores O Mundial de Clube De 1962 E 1963 A Taça Brasil De 1961 Até 1965 O Rio São Paulo Nos anos de 1959 63, 64 e 66 E o Paulistão Nos anos de 55, 56 58 Até 62 1964, 65 67 Até 69 Foi campeão das copas De 1958 e 1962 Pela Sessão Brasileira Cortado da seleção Neymar Seguirá o tratamento Na França Com uma lesão A coxa esquerda O atacante Foi o sétimo jogador Cortado por Tite Neymar Seguirá o tratamento Em Paris E pode reaparecer No clássico Com o Monaco No dia 22 Em comunicado Divulgado nesta sexta-feira O Paris Saint-Germain Informou que Neymar E Moazquin Foram liberados Pelas seleções De Brasil E Itália Respectivamente E darão continuidade Ao tratamento Em Paris Na França Em recuação De uma lesão A coxa esquerda O atacante brasileiro Foi oficialmente Cortado Pelo departamento Médico Da seleção Na noite De quinta-feira Dê só o que certo No confronto Com a Venezuela Nesta sexta-feira Às nove e meia da noite No Morumbi Neymar Chegou a realizar Três sessões De fisioterapia Entre segunda e quinta Mas não se ocupeu A tempo Para reforçar O Brasil Contra o Uruguai Na próxima terça Às nove e meia da noite Em Munteu e eu Pela quarta rodada Das alimentórias Para a Copa do Mundo De 2022 No Qatar Neymar Júnior Se juntará ao Paris E ao centro De treinamento O Edo Em breve Para continuar Seu programa Já que a equipe médica Da seleção brasileira Não quis correr Nenhum risco Para a partir Do dia 17 de novembro É uma decisão Que honra a confiança E a colaboração Entre o Paris Saint-Germain E a equipe Da seleção brasileira Informa o PSG Em nota publicada No seu site Neymar Se machucou No fim de outubro No dia 28 de outubro E deixou o jogo Contra o Istambul Basak Seria Pela Liga dos Campeões Ainda no primeiro tempo Após o corte De cinco jogadores Antes da apresentação Na Granja com o Mari Na segunda O departamento médico Da seleção brasileira Quis avaliar de perto O caso de Neymar Que apesar do tratamento Intensivo De quatro dias Acabou vetado Após a realização De novos exames Na chegada a São Paulo Na ausência Do atacante Everton Ribeiro Do Flamengo Assume a camisa 10 Em Paris Neymar Júnior Seguirá em tratamento Na esperança De reforçar o PSG No clássico Com o Monaco No dia 22 Pelo Campeonato Francês Levem-se ano Levem-se ano Entra com o pedido No STF Para validar a eleição No Vasco Em que foi mais votado Decisão está nas mãos Da ministra Carmen Lúcia Levem-se ano E ingressou Nesta sexta-feira Com uma ação No Supremo Tribunal Federal STF Para tentar validar As eleições Para a presidência Do Vasco Realizadas no último sábado Quando foi candidato Mais votado A relatora do caso É a ministra Carmen Lúcia A inovação Tem como um dos alvos O presidente Da Assembleia Geral Do Vasco Faues Xerene Jassuz Umuça A defesa do dirigente Inclusive Já foi notificada Na última quinta-feira Levem Já havia pedido Junto Ao Superior Tribunal de Justiça STJ Que reconsidesse Eliminar Que suspende O resultado Da votação Do último sábado Além disso Entrou com o mandado De segurança Nesta sexta Para tentar reverter A decisão Sem Miranda E Leandro Castan Como o sapinto Pode calar o Vasco Técnico português Tem o desafio De fazer o Cruz Maltino Voltar a vencer No Brasileiro E agora Sem dois Dos três zagueiros Da formação Mais recentemente Utilizada Como se não bastassem Os adversários De a pressão Sobre um time Que não vence A nove jogos Do Campeonato Brasileiro A Covil Dezenove Afeta diretamente O Vasco Ao menos Quatro jogadores Fão diagnosticados Com o Novo Chorão A Vários E assim Em desfalco Com o Vasco Pelo menos Nos próximos dois jogos Neste cenários Neste cenário Como o encasso sapinto Como o encasso sapinto Pode calar a equipe Diante do esporte Projetamos Dois dos desfalques Sem velas Ficam no setor Que sofreu A grande mudança Com o técnico português Na defesa Miranda E Leandro Castan Terão de dar vaga A outros dois jogadores Ou O sistema tático Pode ser alterado E somente um jogador Entrar no miolo de zaga No caso da primeira opção Quem esteve no banco de reservas Com opções imediatas Foram Marcelo Alves E Werley E o recém apresentado Já Só é considerado Irregularizado Pelo clube Se Ricardo Sapinto Optar por abrir mão Dos três zagueiros Há você uma nova vaga No meio campo Ou no ataque E aí É que Carlinhos Vira um problema Embora não tenha sido Titular contra o Palmeiras Ele é a opção Mais próxima de Benitez Taticamente No grupo No último jogo Uma das substituições Foi exatamente De um pelo outro Sem ele Vinicius Por exemplo Tem características diferentes Seja para ser Titular Ou para entrar No segundo tempo Seja como for O Vasco Tem que se virar Para não se afundar Na zona de rebaixamento Mais um treino Nesta sexta-feira E o jogo No sábado A vitória É necessária Um possível Vasco Tem Fernando Miguel Marcelo Alves Ou Jasson Werley Ou Marco Júnior Ou Vinicius E Ricardo Graça Leo Matos Andrei Leonardo Hill Martin Benitez E Neto Borges Hermann Cano E Thales Magno Morre sós e apresentador oficial do Clube das Mulheres Marcos Manzano Marcos Manzano Tinha 61 anos E foi submetido a uma cirurgia cardíaca Mas não resistiu Só se apresenta o oficial do Clube das Mulheres Marcos Manzano Morreu no início da tarde desta sexta-feira Aos 61 anos Segundo Amigos Próximos Escreveu no Instagram O empresário foi submetido a uma cirurgia cardíaca E não resistiu Manzano ganhou notoriedade nacional em 1992 Quando participou da novela de Corpo e Alma de Gloria Pérez Aquele que dizia Pra você mulher Pra você mulher Na trama O protagonista Vivido por Fitor Fazão Fazia strip-tease No Clube das Mulheres E contracenava com Manzano Me levaram tudo Desabafou André Sorak Após ser desligado da Record O modelo diz que passou por 6 anos De lavagem cerebral Na Igreja Universal André Sorak Usou as redes sociais Para fazer um desabafo Depois de ser desligado da Record Nesta sexta-feira de 13 A influenciadora Que rompeu recentemente Seu vínculo com a Universal Diz que passou por 6 anos De lavagem cerebral Parabéns Igreja Universal Por levar minha alma ao inferno Júlia Costa inaugura restaurante Na Zona Oeste do Rio Filha de Flávia Alessandra Contou com a presença da mãe Na noite desta quinta-feira Júlia Costa de 20 anos Inaugurou seu restaurante Na Zona Oeste do Rio Na noite desta quinta-feira A atriz Flávia Alessandra De quase 6 anos Mãe de Júlia Prestigiou a noite de abertura Do estabelecimento Júlia surgiu usando calça jeans Em uma segunda pele Já Flávia Alessandra Mostrou sua boa forma Usando um vestido preto Com bolinhas brancas Bem justinho Dias de inauguração Feliz demais com essas conquistas Espero vocês lá Escreveu Júlia nas redes sociais Wesley Safadão Conta no V Noite Motivo de harmonização facial Maçãs do rosto Incomodavam o cantor Wesley Safadão Participou do V Noite Programa comandado Por Daniel Gentili No SVT Nesta quinta-feira Durante o papo O cantor falou Sobre sua harmonização facial E o motivo de ter aderido Ao procedimento Eu tinha duas maçãs aqui Pois tem um rostinho redondo De pai e mãe Rostinho de bolacha E me incomodava muito Quando eu dava aquela risada gostosa Então dei uma organizada Disse Wesley Safadão Satisffeito com o resultado O cantor também contou Que já tem até uma parte favorita Estou viciado no queixinho Ficou um regozinho aqui Um caminhozinho Eu fico assim O dia todo passando a mão A harmonização de Safadão Foi o assunto na noite De quarta-feira dia 11 Após ele aparecer cantando No prêmio Multishow 2020 Porém Os internautas não gostaram Tanto assim na mudança Meu Deus Essa harmonização facial Safadão Não deu certo mesmo Vocês precisam parar com isso Disse um internauta no Twitter Esse negócio de harmonização facial Precisa acabar A pessoa perde todas as características Pediu outro O procedimento foi realizado No artista No final de setembro Ele chegou a compartilhar O resultado nas redes sociais A ocasião afirmou Que estava buscando Ficar com o rostinho de bebê Luiz Ambiel Mandou notificação extrajudicial A Solange Gomes A ex-PO a pede para empresária E agora ex-amiga Não citar mais o seu nome Solange Gomes Assume que detesta Falar de outras mulheres Mas em entrevista ao canal Na real Do youtuber Bruno de Simone A empresária não teve como Fugir da polêmica recente Envolvendo Luiz Ambiel Tudo começou com o vazamento De uma discussão entre as duas Que terminou com uma notificação Extrajudicial da ex-PO Recebi E não serviu nem para limpar os livros Da minha casa Ela pede para eu nunca mais Citar o nome dela Eu entrei no quadro A banheira do Gugu Porque ela foi desligada Segundo a própria Me contou na época Se ela foi mandada embora Entra aí qualquer outra mulher Na atração Mas entrou a Solange Gomes E ponto final Desabafa a empresária Que acredita que a Biel Tem o ciúme dela Eu vou ficar falando dela Para quê? Eu vou ficar falando de mulher? Eu vou... Eu gosto... Eu gosto... Eu vou ficar falando de mulher? Eu gosto de falar de homens Solange ainda criticou A participação da água Ex-amiga em a fazenda da Record Quis causar com coisas irrelevantes E se vitimou com bobagens Deve ser muito ruim Você sair de um reality show Com o meu alto de rejeição Ao finitou Solange Na entrevista Ex-Modelo também assumiu Ter recebido proposta Para participar do reality rural Conversamos ano passado Mas não fechamos Quem sabe um dia Deixou no ar a mãe da jovem Stephanie Fruto do relacionamento Com o cantor Wagner Não foi um relacionamento doador Foi rápido Mas importante Porque gerou a minha filha Stephanie O amor da minha vida Se não fosse ele Ela não estaria aí E ela é muito especial Tivemos alguns problemas no passado Tudo por causa do dinheiro Hoje eu não falo com ele E não nos encontramos Finaliza aí Banheiro do Google Muito bem Lembrando que Esse é o seu jornal André Moinho Jornal cheio de notícias Até o fim Ah rapaz Vamos falar Para Para não deixar de lado A fazenda Lucas revela que Há chance Que há chance Para ser alfissa Fora de a fazenda 12 Nono eliminado No reality O repórter Contou sobre As suas estratégias Dentro da sede E qual seria Sua final dos sonhos Nono eliminado Em a fazenda 12 O apresentador Lucas Maciel Conhecido como Lucas Self Falou sobre Sua trajetória E comentou As principais polêmicas Do reality Durante a live Do eliminado Desta sexta-feira De atreza Que foi transmitida Pelo tic tac E redes sociais Já fazendo Para começar O bate-papo Em grande estilo Ele revelou Quais peões Estariam na sua Final dos sonhos Gostaria de assistir Lipe Lidy E Raissa Confidenciou o peão Para Dani Bavoso E Vitor Sarr A sua relação Com Raissa Esteve entre os assuntos Mais comentados Na live O espião Explicou Que no início Conviver com o modelo Era um desafio diário Mas Com o passar do tempo Eles conseguiam Sem entender Agora No final Estávamos no nosso Período mais estável Eu nunca namorei Na vida Entrei lá Sem esse propósito Falei para ela Isso em várias festas Não sendo animal E menor de idade O resto Eu estou indo Ela é uma menina Muito divertida Muito engraçada Mas a galera Pressiona muito Nossa relação Como casal Tinha uma pressão Lá dentro Explicou O repórter O repórter Lembrou ainda Um episódio Onde falou mal De Raissa Logo após a reunião De como Minha organizada Por Luisa Ele afirmou Estar arrependido De sua atitude Vendo com mais clareza Viu o quanto Eu fui babaca De ter jogado ela Ainda sobre Raissa Lucas afirmou Que gostaria De manter um relacionamento Com ela Fora do Yeldi É uma menina Muito sensacional Que eu quero ter Aqui fora Ele também Falou sobre Mirella E apesar da aproximação Com a Pioa Garantiu que a sua torcida Não é para a cantora É uma menina Muito extrovertida Gente boa Mas tem quem mereça mais Ao final da live Lucas entregou Corações para Jaqueline Stephanie JP Carol Jojo Lidy Mirella Thaís Fernandinho Beatbox Mariano E Juliano Célio O peão ainda Jogou na fornalha As fotos de Cartolouco Matheus Rodrigo Vitória Villarim E Luiz Ambial Lucas Fez questão De deixar um recado A todos Que estavam assistindo A live do Eliminado O Lipe Tem um propósito Muito legal De mostrar o seu lado Verdadeiro Ele está cumprindo Isso lindamente Saindo dali Ele vai voar A Lidy Tem uma carreira Muito legal Ela tem um propósito Para mim Devemos escolher O campeão De acordo com a história Que é contada Lá dentro Por isso A vencedora Tinha que ser A Raissa Finalizou Muito bem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Os policiais foram recebidos pelo zelador do prédio Que mostrou o corpo no chão do banheiro Perto do braço dele havia uma seringa E diversas ampulas de remédio O episódio levou a interrupção temporária dos estudos Por parte da Anvisa Que havia citado no dia anterior Evento adverso grave Mas não havia dado detalhes sobre o motivo específico Que levou a suspensão Posteriormente, Dimas Covas Diretor do Instituto Butantan Afirmou categoricamente Em coletiva de imprensa Que era impossível Que houvesse relacionamento Em percebimento com a vacina De qualquer forma No dia 11 A Anvisa autorizou a retomada dos testes Da vacina Coronavac Em um texto publicado no site Estudos Nacionais Em tudo É o melhor Em meio de todo esse embrolho Na última terça-feira No site chamado Estudos Nacionais Publicou um artigo intitulado Morto após tomar vacina Pode ter sofrido alterações neurológicas graves Ou melhor Alterações neurológicas graves Em pena No artigo que foi alegado Que diversos estudos Já apontaram associações Entre vacinas da gripe E danos cerebrais Além disso Foi mencionado Que não é um pouco Dos estudos Que relacionam alterações neurológicas Ligadas à depressão Com vacinas da gripe Este artigo, no entanto É altamente desinformativo A disseminação da narrativa De que vacinas poderiam levar ao suicídio Naquele mesmo dia Foi publicada uma coluna Do jornalista Alexandre Garcia No site do jornal Paranaense Gazeta do Povo Intitulada Morte de Voluntário da Coronavac É a coisa séria E carece de investigação Num determinado trecho Eis o que ele menciona Ao longo do dia Ventou-se a hipótese De que a causa da morte Foi suicídio Mas é preciso investigar Se a possibilidade de um dos efeitos Colaterais da vacina Ser profundo de depressão Dois dias depois A conta oficial do jornal No Twitter Disseminou um áudio Do jornalista Em que ele alega Sem citar provas ou fontes Porque a vacina Poderia causar Uma depressão grave Ou suficiente Para levar ao suicídio Essa fala No entanto Não é mencionada No texto De sua coluna No site Da Gazeta do Povo Vacinas Podem provocar Depressão grave Induzindo ao suicídio Não há registro Na literatura médica Ou evidências epidemiológicas Que comprovem Que vacinas Levem a quadros De depressão grave Que por sua vez Induzam a casos de suicídio Não encontramos estudos Que apontassem Por exemplo Para quaisquer Aumentos de casos de suicídio Em razão Da vacina Ou de campanha Ou das vacinas Ou de campanha De vacinação É muito importante Deixar claro Que a depressão Não é sinônimo De suicídio Visto que Esse é apenas Um dos fatores Não o único Fator que leva Uma pessoa A cometer tal erro O artigo publicado Pelo site Estudos nacionais Não fornece Nenhuma prova Ou evidência Que sustente A probabilidade aventada Tanto no título Quanto no texto Em nenhum link Fornecido nos textos Analisados Foi mencionado Que vacinas Levem a quadros De depressão grave Que por sua vez Induzam o suicídio Diga-se de passagem Ainda não se sabe Se o voluntário Recebeu a Coronavac Que no Brasil Será produzida Pelo Butantan A partir do ano Que vem Caso seja eficaz Ou um placebo Como parte Do grupo de controle Do ensaio Da fase 3 Assim sendo O título Faz uma afirmação Sem provas Em sua fala Alexandre Garcia Também não fornece Nenhuma prova Ou evidência Que sustente Sua alegação De que a vacina Poderia causar Uma depressão grave O suficiente Para levar ao suicídio Ainda que não seja Sem intenção A sua fala Alimenta o cerne De movimentos Antivacinas Que aterrorizam A população Desinformando-a E consequentemente Tirando um grave Problema de saúde pública A checagem Dos principais trechos Do artigo Publicado Pelo site Estudos Nacionais A seguir Vamos checar Os principais trechos Do artigo Publicado Pelo site Estudos Nacionais Que tentam estabelecer Essa possível correlação Trechos 1 e 2 Num determinado Trecho do artigo É indagado Mas será que vacinas Podem causar alterações Cerebrais A ponto de provocar Damentos psíquicos Grátis Que levem ao suicídio E em seguida Respondido De acordo Com estudos De ondas cerebrais Essa é uma probabilidade Segundo estudos Alterações neurológicas Podem ser causadas Por inflamações Geradas por vacinas Da gripe Ou da febre tifoide Como já foi registrado No passado E foi objeto de pesquisa A inflamação É uma reação No sistema imunológico Uma família De proteínas Chamadas citocinas É responsável Por desencadear A inflamação No corpo E mudar o cérebro Para um modo de doença Pondo o corpo inteiro Em alerta Estudos de imagens Cerebrais De pessoas Injetadas Com a vacina Contra a febre tifoide Descobriram que isso Pode ser devido A mudanças Nas partes do cérebro Que processam Recompensas E condições Como referência A tais alegações Ambos os trechos Citaram o mesmo estudo Intitulado Narrow Origins Of Human Sickness In Interceptive Response To Inflammation Ele foi publicado Em maio de 2009 Num periódico Chamado Biological Psychiatry Entretanto Em nenhum momento O estudo Diz que vacinas Podem levar ao suicídio A opinião Do Dr. José Galuti Neto Mestre em Psiquiatria Pela Faculdade de Medicina Da USP Diretor Médico Da Unidade de Vídeo EEG Do Instituto de Psiquiatria Do HCF MUSP Bom A entrevista Você vai A entrevista Com os Dr. José Galuti Neto E Dr. Altaís de Souza Psicólogo com doutorado Em Psicologia Experimental Da USP Graduando em Estatística Pesquisador na USP ECA 4C Centro de Comunicações De Ciências Cognitivas E Unifesp Psicobiologia Com Pesquisas De Julgamento Decisão Escolha Epistemologia Da Ciência Análise De Dados Aplicados Em Estatísticos Para o Sono Além de atuar Com divulgação científica Com o podcast Naio Rodo Principalmente Com o host Ken Fujoka Você vai saber Na matéria Vacinas Podem causar Depressão Grave Induzir ao Suicídio Trecho 3 De acordo com um artigo publicado no jornal The Gordon Foi demonstrado que as citocinas e a inflamação aumentam rapidamente durante os episódios depressivos em pessoas com transtorno bipolar Em primeiro lugar, esse trecho não cita nenhum artigo publicado no jornal britânico The Gordon Ambos os links presentes nesse trecho se referem a um estudo intitulado Comparison of cytokine levels in depressed, manic and arrhythmic patients with bipolar disorder Que foi publicado em agosto de 2009 no periódico Journal of Affective Disorders Em segundo lugar, em nenhum momento o estudo diz que vacinas podem levar ao suicídio Trecho 4 Não são poucos os estudos que relacionam alterações neurológicas ligadas à depressão com vacinas da gripe Um deles é o estudo intitulado Flu Vaccine in the Body, Flu in the Mind Vacina da Gripe no Corpo, Gripe na Mente De Marisa Taupes, psiquiatra da UT Austin Dell Medical School Entidade especializada no estudo da interação entre as funções físicas e mentais Em primeiro lugar, o link fornecido é referente a uma entrevista datada de 2018 com a doutora Marisa Taupes da Escola Médica Dell, Universidade do Texas nos Estados Unidos Em segundo lugar, em nenhum momento da entrevista, a doutora Maria Taupes diz que vacinas podem levar ao suicídio, muito pelo contrário Confio no que ela disse Tem medo de que as pessoas vejam isso como motivo para evitarem a vacina contra a gripe Todo mundo deveria se vacinar Há muitas controvérsias sobre vacinas ultimamente Então fico preocupado em fazer pesquisas que mostrassem as vacinas sob uma ótica desfavorável Mas sinto fortemente que temos que entender como as coisas funcionam para torná-las melhores Acho que muitas vezes quando as pessoas chegam dizendo Sinto que a vacina contra a gripe me deixa gripado Os médicos descartam essa experiência subjetiva Em vez disso, devemos reconhecer que isso acontece E descobrir como lidar com isso para que possamos encorajar as pessoas aí em frente e se vacinarem Ah, mas ela fala sobre um estudo Pois é, um estudo meramente observacional e altamente limitado No texto é mencionado que a doutora Maria Taupes estava trabalhando para aprender mais sobre como as pessoas com depressão reagem ao ter seu sistema imunológico ativado por um estímulo Assim como a vacina contra a gripe A pesquisa não estava especificamente relacionada à gripe Mas eles escolheram esse modelo Porque todos os anos, pessoas de todos os lugares tomam a vacina contra a gripe Conclusão Não há registro na literatura médica ou evidências epidemiológicas Que comprovem que vacinas levem a quadros de depressão grave Que por sua vez induzam a caso de suicídio Não encontramos estudos que apontassem, por exemplo, para quaisquer aumentos de casos de suicídio Em razão das vacinas ou de campanhas de vacinação É muito importante deixar claro que depressão não é sinônimo de suicídio Visto que esse é apenas um dos fatores Não o único fator que leva uma pessoa a cometer tal ato O artigo publicado pelo site Estudos Nacionais Não fornece nenhuma prova ou evidência que sustente a probabilidade aventada Tanto no título quanto no texto Em nenhum link fornecido nos trechos analisados Foi mencionado que vacinas levem a quadros de depressão grave Que por sua vez induzam o suicídio Diga-se de passagem, ainda não se sabe se o voluntário recebeu a Coronavac Que no Brasil deverá ser produzida pelo Butantan a partir do ano que vem Caso seja eficaz ou um placebo Como parte do grupo de controle do ensaio da fase 3 Assim sendo, o título faz uma afirmação sem provas Em sua fala, Alexandre Garcia também não fornece nenhuma prova ou evidência Que sustente sua alegação de que a vacina poderia causar uma depressão grave Ou uma depressão grave o suficiente para levar ao suicídio Ainda que não seja da sua intenção Só fala o alimento do cerne de movimentos antivacinas Que aterrorizam a população Desinformando-a e consequentemente Gerando um grave problema de saúde pública Caso de suicídio Não podem ser analisados com meras opiniões Cabe destacar ainda que vacinas têm um efeito na resposta imunológica Que gera um efeito inflamatório E isso decorre do próprio motivo pelo qual se está tomando a vacina Para que seu corpo aprenda a reagir e criar anticorpos De forma controlada frente a patógenos No entanto, essa disrupção importante que elas geram no organismo Tem efeito local e por pouco tempo Dessa forma, associar o efeito delas a uma maior probabilidade de comportamento suicida Mesmo em pessoas com diagnósticos de doenças mentais Não faz sentido Além de desconsiderar as condicionantes sociais e contextuais Que também podem aumentar a chance desse comportamento Que é em geral motivado por uma questão biopsíquica Mas é um comportamento impulsivo Que também depende do ambiente O suicídio, antes de tudo, é uma solução definitiva Para um problema parcial E as notícias deviam ser mais cuidadosas Em de fato analisar evidências como tal Ao invés de ter opiniões com base de desinformação E cherry picking Agradecemos imensamente ao doutor Altair de Souza E ao doutor José Galuti Neto Pela inestimável colaboração na elaboração deste artigo Bom, eu não li a matéria toda Mas eu recomendo que vocês leiam toda A matéria no ifarce.com A respeito de vacinas Que podem... De vacinas Que... Ou melhor, de vacinas Cuja matéria é vacinas Podem causar depressão grave Induzindo ao suicídio Bom... Próxima matéria do Ifarças Dentro do... No... 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 E ficaremos 3 semanas sem internet Desde o dia 11 circula nas redes sociais uma foto Mostrando aqui o que seria o trecho de uma transmissão da Fox News Uma emissão de TV norte-americana Nela é possível ler a seguinte frase no Lettering Ou no GC Fox News confirma George Soros é sócio majoritário da nova plataforma social Parler Ou Parler Isso é claro, foi muito mal recebido Incluindo meus apoiadores e participantes do presidente Donald Trump Além de muitos usuários que se auto-intitulam conservadores nas redes sociais Aqui no Brasil essa história teve uma crescita ainda mais peculiar e confusa Eis o que foi mencionado no tweet que vem viralizando nas últimas horas Acabei de ficar sabendo que ficaremos 3 semanas sem internet Sem WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube O Trump já leitou sobre isso Ele já falou que vai ligar para todos os americanos e explicar toda a situação Não ficaremos sem a verdade Gente, isso é surreal Entretanto, será que isso é verdade? A Fox News realmente noticiou isso? George Soros é sócio majoritário da rede social Parler O mundo ficar sem internet por 3 semanas? Descubra agora no Infarsas dentro do Notizap Um rápido contexto Para que vocês entendam as implicações dessa história E o porquê ela viralizou É necessário fornecer um rápido contexto O Pauler A rede social Pauler é um serviço de microblog e rede social com sede nos Estados Unidos Que foi lançado em agosto de 2018 E foi promovido como uma alternativa ao Facebook e ao Twitter Principalmente para usuários que se autentitulam conservadores nos Estados Unidos e no mundo Isso porque a plataforma promete acolhimento a livre expressão de pensamentos e ideias e opiniões Assim sendo, o Pauler acaba sendo atraente para muitos usuários que se sentem injustiçados Por achar que podem desinformar livremente Em números globais, a diferença é gritante O Facebook tem cerca de 1,8 bilhão de usuários ativos diários O Twitter tem cerca de 137 milhões E o Pauler cerca de 8 milhões George Soros George Soros é um bilionário hongano-americano Fundador da Open Society Foundation Que se tornou um inimigo mortal de movimentos auto-intitulados conservadores Por conviver, segundo tais movimentos, pautas de esquerda Fox News Já a Fox News é uma emissão de TV norte-americana Routineiramente aclamada por ter um viés conservador E que ao longo dos últimos anos Vem sendo descrita como divulgador de reportagens tendenciosas Em favor do Partido Republicano E das administrações de George Walker Bush e Donald Trump Contudo, após projetar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020 A emissão foi vista como uma decepção por parte de Donald Trump e muitos dos seguidores Enfim, acho que vocês já conseguem ter uma dimensão nas ações Pelas quais essa história repercutiu tão mal, não é mesmo? Verdadeiro ou falso? Em primeiro lugar, a foto que circula nas redes sociais não passa de uma manipulação digital Originalmente, o lettering, ou o GC da Fox News dizia Campanha de Trump abre o processo alegando o sistema de votação de duas camadas na Pensilvânia Outro ponto importante é que não encontramos quaisquer evidências Que isso tenha sido divulgado ou publicado a qualquer tempo pela Fox News Segundo o site Fred Hill, a ação interpelada em um tribunal da Justiça Federal na Pensilvânia Alega que a comunidade implementou um sistema de votação ilegal de duas camadas No qual os eleitores obedeciam a padrões diferentes Dependendo se votassem pessoalmente ou se depositassem em suas células pelo correio A ação, no entanto, não sinta evidências específicas de fraude eleitoral E alega violações da cláusula de igualdade de proteção e das cláusulas eleitorais E a história do George Soros Em segundo lugar, não há evidências de que George Soros seja o sócio majoritário do Power Tampouco teria qualquer envolvimento na rede social Segundo a revista Fortune, no entanto, os fundadores da rede social até hoje não deixaram claro quem são os proprietários do Power Em junho de 2020, Dumbodino, comenteiça da Fox News, anunciou que havia adquirido uma participação acionária Mas não especificada ao Power, juntando-se ao grupo de sócios da rede fundada por John Massie e Jack Thompson Numa postagem recente na plataforma, que contestava o humor sobre a venda da empresa Massie diz que os sócios, além dele, incluíam um pequeno grupo de amigos próximos funcionais Bondino e Jeffrey Warnock, diretores de operações, seriam considerados investidores estratégicos Aliás, confio que Dumbodino vem publicando recentemente sobre o assunto Os tweets de Dumbodino são dúbios Porque em alguns momentos ele se coloca na posição do dono do Power Mas em outros, alega ser apenas um dos sócios Ficaremos sem internet durante três semanas? Não! É certo, é claro, que um asteroide caia na Terra causando a extinção humana Ou se os líderes de todas as ações do mundo se reunissem e decidissem reestrutar a internet Transformando-a em uma rede centralizada E uma movimentação desse nível certamente não passaria despercebida Fora isso, não existe um botão para desligar a internet Não há um local onde alguém possa ir e simplesmente desplugar um cabo Portanto, essa situação de que o Brasil e o mundo ficar sem internet durante três semanas É uma imensa bobagem Completamente infundado e denota uma profunda falta de conhecimento daqueles Que evidentemente não fazem a menor ideia do que a internet que acessam diariamente Conclusão É falso que a Fox News tenha noticiado que George Soros se tornou o sócio majoritário da rede social Paula Além da foto que circula nas redes sociais ter sido manipulada digitalmente Não há nenhuma notícia que tenha sido veiculada neste sentido pela rede de TV norte-americana Não há evidência de que George Soros seja o sócio majoritário do Paula Tampouco teria qualquer envolvimento com a rede social No entanto, os fundadores da rede social até hoje não deixaram claro quem são os proprietários do Paula É falso que o Brasil e o mundo ficarão sem internet por três semanas É certo, é claro que um asteroide caia na Terra causando extinção humana Ou se os líderes de todas as nações do mundo se reunissem e decidissem reestruturar a internet Transformando-a em uma rede centralizada E uma movimentação desse nível certamente não passaria despercebida Fora isso, não existe um botão para desligar a internet Não há um local onde alguém possa ir e simplesmente desplugar um cabo Sem roupa e equipamento de segurança, britânico Fica pendurado no alto de guindaste de 200 metros O aventuro radical Adam Lockwood De 19 anos, ficou Pendurado sem roupa e qualquer equipamento de proteção No alto de um guindaste de 200 metros de altura Em um canteio de obras na cidade de Benidorm, na Espanha No último fim de semana Inicialmente, Adam se pendurou usando calça e jeans Depois, ele despiu-se para uma experiência inédita O jovem que se define como um alpinista urbano Costuma se arriscar no topo de prédios, pontes e cartões postais em vários países Ele já havia tirado a roupa ao fim de algumas escaladas Mas essa foi a primeira vez que o morador de Manchester, na Inglaterra, ficou pendurado nu Já fiz algumas escaladas pelado antes Mas essa é a primeira vez que me penduro pelado Era desaviador e único Pensei, por que não? Felizmente, o tempo estava quente O que ajudou, disse o britânico, segundo Sam Abaixo, Adam faz aventura semelhante No alto do prédio mais alto da Croácia, em 28 de outubro O britânico subiu até o topo da chamineta Usando a termelétrica de Plomen A 340 metros de altura A polícia local investiga como Adam teve acesso à instalação E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim O que é política, pai? O filho fala para o pai Pai, eu preciso fazer um trabalho para a escola Posso te fazer uma pergunta? É claro, meu filho Qual a pergunta? O que é política, pai? Bem, eu vou usar a nossa casa como exemplo Sou eu quem traz dinheiro para a casa Então eu sou o capitalismo Sua mãe administra ou gasta o dinheiro Então ela é o governo Como nós cuidamos das suas necessidades? Então você é o povo A empregada é a classe trabalhadora E seu irmão nenê é o futuro Entendeu, meu filho? Mais ou menos, pai Vou pensar Naquela noite acordado pelo show do irmão nenê O menino foi ver o que tinha de errado Depois que o nenê tinha sujado a fralda E estava tendo porcalhado Foi ao quarto dos pais E a sua mãe estava num sono muito pesado Então foi ao quarto da empregada E viu através da fechadura O pai na cama com a empregada Como os dois nem percebiam as matizas que o menino dava na porta Ele voltou para o quarto e dormiu Na manhã seguinte, na hora do café Ele falou para o pai Pai, agora acho que entendi o que é a política Ótimo, filho Então me explica nas suas palavras Bom, pai, enquanto o capitalismo ferra a classe trabalhadora O governo dorme profundamente O povo é totalmente ignorado E o futuro está todo borrado E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho Edição de sábado 14 de novembro E domingo 15 de novembro de 2020 Juízo na votação Vote com consciência Muito obrigado E até a edição de amanhã Perdão De segunda-feira Dia 16 de novembro de 2020 Se Deus quiser E os anjos que o Senhor permitiu Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoadas e abençoadas A cobertura gelical com vocês Assim é Ah, papai Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Ó Somos filhos do grande criador Fui Fui Tchau Tchau